Olha, agora a gente vai incluir um pouco de humor aqui na nossa conversa. Período de férias é a melhor época do ano pra muita gente. Mas quem é pai e mãe sabe que o trabalho com os filhos em casa só aumenta. Quem anda impaciente com as traquinagens da criançada é ela. Adivinha em quem? A nossa mariazinha mais querida, a dona Maricotinha, tá chegando aí pra você. Oi, que madrinha? Ei, chega a moto? Eu tô bufando, tá botando fogo pelas ventas mesmo, madrinha. O que já me atentaram, esse rapaz? Já me atentaram tanto, tanto, tanto. Já mandei dois pra casa da sogra. Já mandei, ficou os quatro ali, ó. Ó, já disse. Ai, de virar pra trás. Estou olhando, contemplando a natureza e pensando. Estou no cantinho do pensamento. Ah, não disse que tem que conversar, que tem que... Não pode mais dar agora uma cabaçada de pau, né? É só na conversa, tem que falar. Toda ali, ó. Já conversei. Mas então eu converso, meu Deus. Eu olho pra eles. Antigamente a mãe só olhava pra nós, né? A mãe olhava pra nós, nós já dizia. Esse olhar da mãe, nós vamos levar uma cabaçada de pau. Agora tu olha, tu olha, 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 olha e fala assim, ó. O que a mãe tá olhando que é? O que a mãe tá olhando que é? Então tudo ali, ó. Então agora tudo que é, quem vê os anjinhos, meu filho. Quem vê os anjinhos. Mas isso atenta o tanto a minha paciência. E me tido sério. Quando é que começam as aulas mesmo? Hã? Credito. Só pro Jesus. 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 As férias só começaram, né? A dona Maricotinha já tá querendo saber quando as aulas retornam. Meu Deus do céu. A Sibeli tem criança em casa, sabe bem como é que é isso. Chega um momento que não sabe mais o que inventar, né? Não tem mais o que inventar. Eles se entendiam muito fácil, né? E o cantinho do pensamento ali, Maricotinha, tá adorando. Adorei. Ao ar livre. Essa eu nunca tinha visto. Contemplar a natureza. Gente, essa Maricotinha, olha, ninguém pode com ela mesma. É demais, né? E amanhã ela tá ao vivo aqui, né, Bruno? Amanhã é a dona Maricotinha. É, encerra a semana aqui junto com a gente. Você não pode perder.